Fala Rio! Vamos cantar, moda boa né Júnior? Vamos lanciar mais uma moda? Vamos lanciar mais uma. Mais pra mim né? Você já dançou. A comissão do Júnior Goiânia. Essa é antiga. Essa foi composta em 98, gravada em 2002. Pois é. Vamos lá? Vamos treinar ela, vai ficar bom. Não quero o telefone novo. Escute o que vou dizer. Me ouça e por favor entenda. Não quero quem você retire. Meu nome da sua agenda. O que fiz foi tão ruim? A saudade me consome. Não vou cortar meu telefone. Volte a ligar pra mim. Escute o que vou dizer. Te peço por favor entenda. Me ouça e esqueça tudo. Não quero telefone novo. Perdoe-me digas que me quer. Você é tudo o que eu queria. Me ligue o quanto quiser. Me ligue mil vezes por dia. Esqueça o que te falei. Escute o que vou dizer. Você é tudo o que sonhei. Ou sem você não sei viver. Ou sem você não sei viver. Escute o que vou dizer. Te peço por favor entenda. Me ouça e esqueça tudo. Não quero telefone novo. Não quero telefone novo. Não quero telefone mmuff. Eu que eu vou dizer. Não quero telefone aberro... E que eu vou. Ele amei todo. Eu queimando no rio... Mãe g hätten salão. Eu queimando... E quem sei como置か...